Toritama Muita beleza de clima feliz Toritama, tão evoluída Se acha conhecida a capital do jeans Era a torre seu nome primeiro J. Araújo quem libertou Ele foi o primeiro prefeito Com grande conceito do governador 1953 Foi o seu ano de libertação A cidade parece tão jovem Mas o seu povo mostra tradição A cidade parece tão jovem